Shalom pessoal, tudo bem? O meu vídeo de hoje eu vou ensinar um pouquinho pra vocês de hebraico, tá bom? Família. Família em hebraico se diz Mishpachá. Irmão se diz Ach. Irmã se diz Ahot. Não é Ahotá não, é Ahot. Pai se diz Abba. Mãe se diz Ima. Avó se diz Safta. Avô se diz Saba. Prima Batdoda. Primo Bendod. Então prima é Batdoda, tipo a filha da tia. E primo é Bendod, filho do tio. Da. Esposa você pode falar Batzug, Batzugati, tipo a minha companheira. Ou você pode falar Isti, Aisha Sheli. A minha mulher. Então você fala Isti. Agora se você vai falar Esposo, você fala... Por exemplo, eu quero falar o meu marido, então eu falo Baali. A Baal Sheli. Como se fosse o meu dono. É que na Torá se diz assim. Mas hoje em dia muitas pessoas preferem não falar essa palavra porque soa muito... Muito chauvinista. Então elas preferem dizer... Todas as feministas de plantão preferem dizer... Usar o termo Aben Zug Sheli. Aben Zug Sheli. O meu esposo, o meu companheiro. Entendeu? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu joinha. Se inscreva aqui no canal. Compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que gostam de hebraico, que gostam de Israel, que querem aprender coisas daqui. E fiquem em contato conosco aqui no meu canal. Um beijo e até a próxima. Tchau!